Meus cabelos não balançam ao vento, eles são resistentes como meu sangue, meus cabelos não deslizam como pente, eles são firmes como a minha personalidade, meus cabelos não se moldam no mercado, eles são autênticos como o meu espírito, quando olhar para o meu cabelo, pode rir, pode estranhar, pode debochar, só saiba que enquanto você me julga diferente, eu não posso te julgar porque você é muito igual. Cleiton Vidal Olá, o meu nome é Geisa Santana e eu sou educadora de flauta doce da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Nós estaremos falando sobre cabelos, cabelos crespos. Faremos uma sequência de alguns vídeos falando sobre algumas técnicas, sobre produtos, para que nós possamos manusear os nossos cabelos de uma forma mais prazerosa e vamos dar possibilidades de penteados também para o nosso cabelo. Para esse projeto, a qual chamamos de Encrespando, convidamos a educadora Ana Paula de Sapopemba, que vai falar um pouquinho da sua história e também vai nos ajudar no contexto deste projeto. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sou educadora cultural, educadora de teclado na Fábrica de Cultura de Sapopemba. Como vocês podem ver, eu sou mulher, negra e o meu cabelo é um cabelo crespo. Eu resolvi aceitar os meus cabelos como eles são, crespo. Aceitar os cabelos crespos vai além da moda que nos foi imposta pelos padrões de beleza europeus. É uma questão de empoderamento étnico-racial, aceitação da identidade cultural e um detalhe muito importante, é uma questão de saúde. Porque na maioria das vezes, os produtos que são utilizados para alisar os cabelos, eles contêm químicas e essas químicas, conforme as pessoas vão usando, elas trazem muitos prejuízos à saúde. O cabelo crespo, muitas das vezes, é um argumento que algumas pessoas elas usam para quererem matar a identidade, privar as pessoas da sua identidade cultural, para minarem a autoestima das pessoas e a sua cultura. E não podemos definir a beleza de uma pessoa pelo seu tipo de cabelo ou pela cor da sua perna, porque isso constitui o racismo. Sou filha de pai negro e mãe branca. A minha mãe possui os cabelos lisos. Então, era muito difícil de cuidar do meu cabelo, porque ela não tinha essa experiência. E no mercado não tinha produtos específicos para o meu tipo de cabelo. Então, a solução para poder acordar de manhã e ir para a escola, para o dia a dia, foi alisar o meu cabelo. E eu mantive alisado durante muito tempo. Mas, daí, teve uma hora que eu comecei a querer saber como que era o meu cabelo, porque eu já não lembrava mais do cacho. Não lembrava mais da textura do meu cabelo. E tive pessoas que me ajudaram a buscar esse reconhecimento. me ajudaram a buscar a geisa que eu realmente era. Esse processo, ele foi um processo de dentro para fora. Não foi porque eu aderi a uma moda. Há muito tempo atrás, eu abordei questões de negritude na minha aula. E aí, me indicaram alguns vídeos que contribuíram para essa minha consciência. E esse vídeo, como Malcom X, Panteras Negras, que tratavam do assunto cabelos, do assunto negritude, me levou a reflexão sobre várias coisas. E daí para frente, foi acontecendo uma mudança de pensamento, uma mudança interna. E eu já havia esquecido como que era o meu cabelo. E eu tinha curiosidade de saber como era. Mas eu tinha muito medo de como realmente era o meu cabelo. E se eu conseguiria lidar com esse tipo de cabelo. E aí, eu comecei a fazer uma coisa que eu denominei de cabeloterapia. Eu entrava no YouTube e comecei a assistir vários vídeos de meninas que estavam em transição. A transição é quando a gente tem o cabelo alisado e a gente decide que não quer mais alisar. Então, a gente volta aos nossos fios naturais. E esse período de transição, ele é um período muito importante. Porque, às vezes, o nosso cabelo está totalmente liso. Algumas meninas raspam a cabeça. Outras precisam esperar que o cabelo cresça um pouco para elas poderem cortar tudo. E o caminho que eu quis trilhar foi o caminho de deixar o meu cabelo crescendo naturalmente. Não cortar. E aí, usar algumas técnicas na transição para diferenciar o cabelo alisado. do cabelo crespo. E aí, foi um processo muito grande. Tive que ler muito. Tive que assistir muitos vídeos para hoje estar com o meu cabelo crespo. Eu usei o meu cabelo natural, aproximadamente, depois que eu saí da transição, há uns quatro anos. E não pintava, não coloquei nenhum tipo de química, até que eu decidi descolorir o meu cabelo. Porque era uma vontade muito grande que eu tinha quando eu alisava. Eu sempre via as meninas indo no salão, mudando tonalidades, fazendo coisas diferentes. E eu sempre tinha que manter aquele mesmo padrão de cabelo. porque a química era tão forte e poderia deteriorar os fios ainda mais. Então, eu decidi, depois de quatro, cinco anos, com o meu cabelo 100% natural, descolorir. A não aceitação do meu tipo de cabelo começou quando eu era pequena. Porque, ao desembaraçar o meu cabelo, eu sentia muita dor. Porque não tinha um produto específico, não tinha escova específica. E eu sofria bastante. Então, eu entendia que o meu cabelo era algo ruim. Porque eu sentia, porque as pessoas me falavam. Então, foi uma coisa que foi construída pelo sofrimento. Essa não aceitação do meu cabelo. E pensando que isso começou desde pequeno, É que, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu desembaraço o meu cabelo crespo. Eu tenho uma filha de quatro anos. O cabelo dela também é crespo. Então, eu vou mostrar, na prática, como que eu faço para desembaraçar esse cabelo sem trazedor. Eu quis, nessa primeira parte, trazer um contexto bem simplificado e geral do que está por vir. Para começar a entrar na prática. E eu convido a vocês para assistirem o próximo vídeo. É Desembaração dos Cabelos Crespos. Neste projeto Encrespando. Estrelação dos Cabelos Crespos. Estrelação dos Cabelos Crespos.